Vem por aqui, dizem-me, alguns com os olhos doces, estendendo meus braços, e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu os olhos com olhos laços, ah, nos olhos meus ironias e cansaço, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre, a minha mãe. Não, eu não vou por aí, só vou por onde me levo meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemonhar os ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo foi só para desflorar florestas virgens, e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, serei vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue do velho e dos avós, e vós a mais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Id, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes teto, e tendes regras, e tendes tratados, e tendes filósofos, e sábios. Eu tenho minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma e sangue e cântico nos lábios. Deus e o diabo é que guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Eu não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Essa poesia é de José Régio, né, Cântico Negro. Uma poesia em homenagem ao Sr. Bruno, né, que teve aqui no podcast recentemente. E é essa daí, uma poesia para dar uma descontraída, bem bacana essa poesia. E é isso daí, até mais ver.